A implantação do serviço foi possível com recursos de emendas parlamentares. Os vereadores Wagner de Oliveira e Bejane Júnior destinaram juntos 1 milhão e 700 mil reais para o equipamento público. E para o ano que vem, eu já destinei mais de 1 milhão para custear, para manter isso aqui funcionando. Enquanto nós estivermos na política, na vereança, em Juiz de Fora, recurso para manter isso aqui funcionando não vai faltar. A solução seria uma urgência e emergência dentro de um complexo médico, que é justamente aqui no Ananere, que tem o hospital de retaguarda, então veja só a riqueza que isso é para a comunidade dessa região toda. E através de uma parceria, onde a gente deu um exemplo muito forte, de zero vaidade, de parceria mesmo de união em prol da população, nós conseguimos hoje ter essa, não vou falar que é benefício não, é um direito concedido que nós conseguimos conceder de fato à população da região Nordeste. Essas emendas foram decisivas, que elas compuseram com os recursos que a prefeitura vem investindo, e mais, a emenda da deputada Ana Pimentel, então isso permitiu que fosse feita a reorganização do espaço, exatamente para cumprir essa função do pronto atendimento 24 horas. A assistência será prestada pelo hospital Ananere, que venceu chamada pública para a execução do convênio com a prefeitura de Juiz de Fora. Foi uma oportunidade que nós vimos do hospital crescer e se firmar como um grande parceiro da prefeitura, no atendimento da saúde em toda a região Nordeste, que é a nossa grande população que nós queremos atender. E em dois meses e meio, aqui que era uma oficina, nós pudemos transformar aqui nesse belo atendimento 24 horas, com três clínicos, dois pediatras, uma coordenação geral muito especial, e pudemos aqui ter a união com os nossos funcionários, porque ninguém faz nada sozinho na vida. O novo pronto atendimento funcionará 24 horas. São oito leitos de urgência e emergência adulto e quatro pediátricos. Facilita preocupar o SAMU, porque o SAMU não vai mais precisar subir e descer a Serra do Bandeirantes para buscar atendimento para esses pacientes. A gente espera, nesse início aqui, em torno de 2.500 atendimentos por mês, que é o que nós mapeamos de atendimento de moradores da região nas outras unidades de urgência e emergência aqui do município. E agora a Secretaria da Saúde vai buscar o credenciamento junto ao Ministério da Saúde para contar, para além de recursos municipais, com recursos federais e estaduais. A região Nordeste de Juiz de Fora é formada por 28 bairros e uma população de cerca de 80 mil pessoas. Essa população estava desassistida de atendimento de urgência e emergência desde 2014, quando esse serviço, que era oferecido pelo Hospital Estadual João Penido, foi fechado. Em princípio, seria por um curto período de tempo para a realização de obras, mas o fechamento se prolongou e a população da região se reuniu em comissões e abriu contato com autoridades em várias mobilizações em busca de uma solução. Porque antes nós tínhamos o pronto atendimento no hospital aqui ao lado. Era muito fácil, quando uma pessoa estava passando mal, a gente correr com essa pessoa para lá. Fechou as portas, ficou tudo mais difícil. A gente tinha que ir para Benfica, Santa Luzia e São Pedro. Agora, com essa obra aqui, com esse novo hospital aqui, com esse pronto atendimento, isso vai ficar muito mais fácil. O pronto atendimento da região Nordeste prevê assistência também aos municípios vizinhos. Antigamente era Coronel, Piau, Rio Novo, Guayaná, Chacra, que fazia esse atendimento no João Penido. Após ter sido fechado, passou para a UPA de São Pedro, Santa Luzia e UPA Norte. Então vai ser de suma importância hoje esse atendimento aqui para a nossa região, para o bairro Grama. E é de fato um acesso descentralizado da população desta região, não só a região na cidade, mas como dos municípios no entorno, na questão da urgência e emergência. Obrigado. 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 Obrigado.